Seja bem-vindos a mais um vídeo, galera, do seu Hard Game Brasil, galera, seguinte mais um vídeo aqui do canal e bom, galera, estamos aqui com Pitfall The My Adventure e continuando aqui a nossa série, segundo episódio do lugar que paramos e vamos lá. Poxa, tem um... é errado. O que é isso? Será que eu só estou com uma vida, mano? Não sei se vai dar para passar aqui. Temos fogo agora. Tá, pula aqui, pula aqui, pula para cá. O negócio ali já ia caindo. Já morremos. É bom que dá para saber o que vai acontecendo logo aí na frente, né? Eu acho que não vai dar para passar essa fase com essa vida aqui não, hein? É rápido, voltando. Pula para cá, pula para cá, pula para cá. Vou pôr o bumerangue. Pula rápido. Galera, é o seguinte, eu estou com zero vidas, eu sei que não vai dar para passar essa aqui. Tenho certeza, mano. Eu vou morrer e dar o continue e assim começa com mais vidas porque vai ser complicado isso aqui. Só temos três contínuos, hein? Vamos lá. Aqui tem uma vida e ali uma mata. Aí, pula a vida. Aí, coleta aqui agora. Não. Bumerangue aqui, pula para cá. Tem alguma coisa ali. Será que é vida? Se for vida, é interessante. Ah, é uma vida, ó. Não pode desperdiçar vida, não. Não vi que estava meio difícil de coletar. Opa. Sai. Uma alavanca deve ser para abrir aquela porta. Ah, é uma alavanca. Ah, é uma alavanca. Conseguimos alguns itens aqui. Olha, um morcego. Toda hora tem alguma armadilha nisso aí. Eita. Puxa, esse aí é outro agora? Taca fogo. Eu posso ficar aqui. Pular ali. Pular aqui. Vai uma vida. Descer para pegar, né? Aqui tem que pular rápido, ó. Pula aqui. Ah, tá tendo um negócio aqui em cima. Acertou, hein? Não, por que que ele se jogou? Por que ele se jogou? Não. Não, por que sarcastecina. Devemos agora. Ai, acho que o tipo vai pegar o tipo. É isso aí. Devemos agora. Tá, vamo lá. 5 vidas. Já tenho que ir pra lá. Uma alavanca aqui. Pra cá não vai. E agora? Eu vou ir pela direita primeiro. Tem jeito né. Leva dano de tudo quanto é lado. Pula rápido. E o morcego ainda me acertou né. Quase que ele cai. Passamos pra outro lugar agora. Bastante itens. Tá, tem que ir pra lá. Passar correndo né. Não vai ter jeito. Pular aqui. Nossa, ali embaixo se caísse ia morrer ó. Vou coletar esse item agora. Ah, tem que voltar aqui agora. Tem que passar uma abaixada aqui. Tem que passar uma abaixada aqui. de dano, né? É impressionante. É que estamos com 5 vidas. E agora? Nós temos que poder deitar esse item aqui. É que é bem tranquilo até. Opa. Vou falar que já começa a aparecer bicho. Hum, era para cair ali, ó. Nossa. Subir aqui. E agora? Hum. 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 Não. Hum. Nossa. Todo lugar que passa leva dano, ó. Ah, isso aí não dá para estourar. Não. Isso. Já estou. Isso. Tem uma alavanca aqui. E agora? Tenta pular aqui nesse amor. Hum. Abriu um lugar aqui. Ah, mas todo lugar tem bicho. Ah, já vou morrer, ó. Desce aqui. Já pensei que ia vir algum morcego, né? Alguma coisa. Olha ali. Uma alavanca. É. Aí, agora. Vou pular para cá. Nossa. O que aconteceu? Ah, tá. Um pulava pra um lado e o outro pro outro agora. Uma vida? Temos com seis vidas? E agora? Tá, tem uma alavanca aqui e uma porta aqui. Agora... Ah, tá. Ele puxou a alavanca. Tem mais coisa pra lá. E que é isso? Pareceu um negócio do nada. Agora o morcego já... Não sobe ali. E agora? Ele não sobe aqui? Tá. Provavelmente tem que pular da escada. Porque não tem jeito. Calma, deixa eu ver um negócio. Abaixa não. Não acontece em nada. Será que pula? Eu não sei se vai pular isso aqui. Não, hein? Deve ter algum outro esquema. Pulou. Pra pegar a vida de boa. Conseguimos. Conseguimos passar a fase aqui. Nossa, eu achei que ia se dividir se passar essa parte aí. A sorte é que eu escorreguei e caí certinho ali, senão... Provavelmente voltaria tudo, porque esse jogo gosta de fazer voltar tudo. Não sei agora. Ah, não vai ser bem certo aqui. Ah, se abaixar ele não me acerta. Não, não preciso pular, né? Porque... Vai me acertar, não tem jeito. Será que é pra cá, mano? O que eu faço agora? Eu faço ideia de onde tem que ir, mano. Pra cá. A gente tem que pular do outro lado, é isso? E agora? Pula aqui. E isso? Tá, então eu tô naquela parte ali. O Thioguinho é complicado, hein? Esse Thioguinho é muito bom, né? Eu vou devagar aqui, porque eu não sei o que tá acontecendo, né? Tudo leva dano, ó. Eu já vou morrer, já. É, eu sabia que ia quebrar, mano. Eu imaginei que ia quebrar. Eu ainda não consegui me acertar ainda. Esse aí também. Uma vida ali. Eu não sei o que... Eu tinha que pular, né? Meu Deus. E agora? Espera aí. É complicado aqui. Hum? E aí, não sei, agora eu não consigo pular mais lá, não é? Hum, tem um negócio aqui. Não tá servindo de nada. Ah, de novo, mano. Tem que eliminar aquele bicho ali, senão não vai dar não. E aí, agora eu consegui pular aqui. Dá até uma vida ali, mas eu não consegui pular detalhes da vida, eu tenho certeza. Vamos embora. Ah, mano, eu não seguro. Ah, mano, eu não sei. Tá, conseguimos. E agora? Tinha que estubar ali. Agora complicou, hein? Vou pular pra cá mesmo. Será que é pra cá? Vou nem tentar pegar item nenhum, hein? Olha isso. Acho que tem que usar essa corda pra pular pra cá, ó. Como é? Não tem que passar pra cá que é melhor, hein? Nossa. Conseguimos passar mais uma fase aí. E aí? Nossa, conseguimos passar mais uma fase aí. Vamos lá. Vamos pra próxima fase. Não sei o nome da fase. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, essas fases aqui é complicada, hein? Ah, tá. Quase morrendo. Dá pra subir aqui, né? Dá pra subir aqui, né? Opa, uma vida. E agora? Pulou pra cá. Tomar cuidado aqui, tem muito bicho, mano. Um negócio pra... Puxa, ele caiu. Será que esse passarinho aqui não morre nunca, hein? Morreu agora. E agora? Hum, tem um jacaré aí. Tem que pular em cima desse jacaré. E tem uma corda ali já, ó. Hum, cair na água. Não era pra cair na água. Era só pra dar um passo. Mas tem bicho em tudo quanto é lugar, mano. Que que é isso? Nossa! Olha isso! Que que é isso? Tem que pular aqui e pular ali. Ah, e eu não consegui coletar vida, mano. Tinha aqui pulado, eu acho. Hum, igual naquele, naquele minigame lá. Se... Pular agora. Implicou, hein? Uma vida. Pular aqui. Uma soco de bicho, mano. Não, tipo assim, rápido. Tá, ele não pula lá, não adianta. É mais. Eu pulo e ele já... Não tem esse aqui que é mais fácil, né? Mais um continue. Temos seis continues? Ok. Vamos pôr aqui que tem mais vida, né? Não precisa pegar aquilo porque tá furo. Também não precisa. Vou subir aqui. Ele cai, né? Ah, não. Esse passarinho tá trolando, hein? Pula pra cá. Pula pra cá. Vou passar correndo. Pensa que tô indo. Não tem jeito de não passar... De passar e não ser acertado ali. Não, não acertei ele. Ah, eu tenho que esperar, eu acho. Eu tenho que esperar um pouco. Não! Ah, mano. É impressionante como o cara cai dali do nada. Olha lá. Já era um continue. Não, não. Aqui é tranquilo. Pula aqui. Pula pra cá. Ainda a vida tá de boa. Vou subir isso aqui. Agora eu tenho que pular e esperar um pouco, né? Pulei. Espera. Pula. Pula. E esse aí vai me levar até aqui. Nossa, consegui. Zero vidas. Eu já nem sei mais o que tem que fazer. Pular pra cá, né? Pula logo. Pula logo. Não, 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 não creio que isso aconteceu, mano. Eu não creio que isso aconteceu, mano. No finalzinho lá, não, mano. É impossível, velho. Vou subir aqui pra coletar a vida, né? Porque... Coleta isso. Pula aqui. Agora, aparentemente... Pula pra cá. E agora eu não lembro onde é, pera. Aí, vai passar os... Tubarão, vamos ver, cara. Pula pra cá. Opa. Pula pra cá. Uma vida ali que eu não faço ideia de como coletar essa vida. Tá, na hora que... Pula agora. Espera um pouco. Pula agora. Pula pra cá. Pula pra cá. Tá, conseguimos aqui o checkpoint. Bem tranquilo. Pula pra cá. Pula pra cá. E pula pra cá. Pula pra cá que não dá pra confiar nesse jacaré, não. Pula pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá. Conseguimos passar mais uma fase porque tá complicado. Vamos lá. Será que a gente consegue passar mais uma fase aqui? Tá, falou pra olhar para alguma coisa. Tá, lá em cima ficou... Ah, entendi. Lá em cima ficou... Ah, quando fica um sinal vermelho, ó. Tem que pular, ó. E agora? O que que é isso? Minha vida é só indo embora, ó. Pode ficar um sinal vermelho. Tem que pular, ó. Mas e esses bichos agora? Hum... Aí eu fui escapar do bicho e morri ali, ó. Tá em cima. Pula pra baixo. Consegui escapar. Agora sim. Pula pra cima. Entendi. É só pular, ó. Agora deixa eu me acertar. Tanto faz. Tô com bastante vida aqui. Não acaba mais também. Tá maluco? Ah, não. Ah, não. No finalzinho, mano. Eu acho que tava no final da fase, né, mano? Acredito eu que sim. Tá, errei. Eu só tô olhando o sinal ali. Errei de novo. Consegui agora. E errei embaixo. Meu Deus. Eu tava olhando pro sinal de cima, mano. Eu tô olhando pro sinal de cima. Eu tô olhando pro sinal. Eu tô olhando pro sinal de cima. E eu tô olhando pro sinal de cima. Eu tô olhando pro sinal de cima. Ai, já ia subir, mano. Olha lá, velho. Não creio, vai dar game over. Vai gastar mais um continue aqui. É porque tem lugar que pisca duas vezes, ó. Ó, piscou duas vezes. Tá, não deu tempo de pular. Tá, errei. Não acaba mais, mano. Inacreditável, mano. É sério? Não, porque vamos lá, né? Aí, eu pulei pra baixo e não foi, mano. Ok, vamos lá. O mais importante é o farol, né? Pulei no reflexo ali Nossa, conseguimos passar Meu Deus do céu Eu achei que não ia conseguir passar essa fase A gente tava preocupado Bom galera, vou dar um pause aqui Vou encerrar aqui E continuaremos o próximo episódio Exatamente daqui onde paramos Foi meio complicado essa fase Perdemos alguns continues Mas é isso, espero que estejam gostando aí Da série de Pitfall The Mayan Adventure E é isso galera, vou ficando por aqui Obrigado pelo acesso, deixe seu like Se inscreva no canal, tamo junto, valeu, falou Um time with yesterday Fata 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 Fata